Meio dia, dois minutinhos, a gente está de volta ao vivo para você com todas as informações importantes do noroeste paulista. E o recado agora é para os mais de 23 milhões de trabalhadores que poderão sacar até um salário mínimo do abono do PIS-PASEP. O calendário dos pagamentos que começam a ser feitos em fevereiro já foi liberado, viu? O Rodolfo Padini volta então a falar com a gente ao vivo para explicar quem tem direito ao benefício e como ficou definido aí o calendário para o SAC. Então vamos lá, Padini. Quais são as informações agora? Oi, Andréia. Olha, esse benefício ele vale tanto para quem trabalha no setor privado quanto no setor público. PIS, quem trabalha com carteira assinada e PASEP para quem é funcionário público. Então esses benefícios, esse abono é referente ao ano de 2021. Ao todo, mais de 23 milhões de trabalhadores devem receber esse auxílio. E que funciona? De que forma? É feito de maneira proporcional por meses de trabalho. Se a pessoa trabalhou um mês, ela vai receber o valor de R$108,00. Dois meses vai somando. Se trabalhou o ano inteiro, aí ela vai receber até R$1.302,00. Mas a gente preparou uma tela aí, para as pessoas em casa poderem acompanhar melhor. Para ter direito, vamos lá, precisa ter ser cadastrado no programa PIS, PASEP, há pelo menos 5 anos. Ter trabalhado com carteira assinada em 2021 por pelo menos 30 dias, no caso do setor privado. Ter recebido, em média, até no máximo, dois salários mínimos de recuperação, de remuneração em 2021. E ter os dados informados e atualizados pelo empregador no RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social ou no E-Social. Então, se a pessoa se enquadrar nesses critérios, ela tem direito a receber. Por que fala também sobre dois salários? Porque se a remuneração no ano de 2021, na média, for superior a dois salários, ela já não terá mais esse direito de receber. Agora, muitas pessoas, claro, querem saber o calendário de pagamento. Então, a gente preparou uma outra telinha aí, para o pessoal de casa acompanhar. Foi dividido em seis módulos. O pagamento, eles começam em janeiro e vão até o mês de julho. Então, ficou da seguinte forma. Quem nasceu em janeiro e fevereiro, começa a receber a partir do dia 15 de fevereiro. Quem nasceu em março e abril, 15 de março faz o recebimento. Em maio e junho, recebe a partir de abril e assim vai sucessivamente até o dia 17 de julho. Se, por um acaso, a pessoa não conseguiu receber nesse período, não tem problema, porque os pagamentos ficarão liberados até o dia 28 de dezembro. Quem é do setor privado, no caso o PIS, ele vai receber esse dinheiro pela Caixa Federal. Quem é correntista, o dinheiro já é debitado automaticamente. Quem não é, precisa ter aquele cartão cidadão ou também em algum terminal do Caixa, ou aquele aplicativo Caixa Tem. No PASEP, setor público, a pessoa recebe o dinheiro pelo Banco do Brasil. Agora, uma outra informação importante, Andréia, porque o benefício referente a 2020, muitas pessoas não sacaram. Tem lá 364 milhões de reais retidos, porque as pessoas não foram atrás do abono. Então, quem não recebeu o benefício de 2020, ele pode também se informar. São os mesmos critérios, porque o pagamento ficará liberado até o dia 29 de dezembro deste ano. Então, quem tem o dinheirinho lá, não dá bobeira não, porque é bom ir lá receber. Ainda mais começar o ano novo, tem IPVA, tem PTU, tem tudo. Esse dinheiro, claro, acaba ajudando bastante. Opa, vem na hora certa, né, Padine? Obrigada, viu, pelas informações. Bom, então, os trabalhadores podem consultar se tem direito ao benefício ligando na central Alô Trabalho pelo número 158 ou digitalmente pela carteira de trabalho digital disponível nas principais lojas de aplicativos. E aí